Sabe aquele dia que a gente fica esperando a semana inteira? Pois então, é hoje. Eu tô sempre procurando coisas novas pra fazer, lugares diferentes, gente nova pra conhecer. E tem um lugar que eu conheço que mexe de verdade com a energia da gente. Eu sou a Fernanda e esse é o Marcelo, o meu irmão. Ele sempre gostou muito de viajar. E sempre que dá, ele me leva nas aventuras dele. Dessa vez, a gente tá trazendo o Ricardo, meu namorado. São os dois rapazes da minha vida. Então, eu realmente espero que essa nossa primeira experiência juntos seja a melhor possível. Quando a Fê me convidou pra pegar a estrada na Kombi do Marcelo, eu fiquei muito empolgado. Eu já não desquejo todo dia, faço academia e tudo mais. Só que a vida agitada da cidade é aquela coisa, a gente sempre acaba sentindo falta de desacelerar. Na real, só a ideia de embarcar nessa Kombi já me convenceu a sair de casa. O que eu busco são experiências que me mostrem um jeito mais simples de viver. Menos pronto, menos industrializado. Fazer por você mesmo. Eu passo a semana inteira entre trabalho, casa, casa e trabalho. E quando a gente sai desse controle, dessa rotina, ver que exigir menos de si mesmo é possível, se a gente optar pela simplicidade. Às vezes a gente esquece que o essencial não tá no querer mais. Ou, como diz no pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Talvez o segredo seja olhar mais as coisas com o coração. Quando a gente viaja, o tempo passa de um jeito diferente. Longe das responsabilidades, compromissos, a gente se permite ainda ser criança. Sem aquela onda de levar as coisas tão a sério. Brilho, trancada? Sim. E é quando a gente tá assim, num lugar mais afastado. Uma coisa que chama muita atenção é o silêncio. Que silencio nada! Tem o som do rio, o vento batendo nas árvores. Aquilo, como é que se diz o... O farfalhar das folhas. Isso! O farfalhar das folhas. São esses os sons da natureza que ajudam a gente a centralizar. A encontrar o eixo. Desafios estão sempre aí pra testar nossos limites. E cada vez que eu faço uma coisa nova, eu subo um novo degrau. Eu me conheço mais um pouco. Eu gosto mesmo é da serenidade. O barulho do rio é uma trilha sonora que funciona pra filtrar os pensamentos. É o que eu dizia, pra gente encontrar consigo mesmo. E por que não encarar os desafios de frente? Vai! Se der medo, aí vai com medo mesmo. Pô, todo herói tem uma fraqueza. A minha, no caso, é a água. Não é uma questão de medo, não. Não é isso. É uma questão de ficar molhado mesmo. É, eu faço natação, tá ligado? Faço natação duas vezes por semana, já mencionei isso pra vocês, né? Nada super bem. Ele vai sim, porque ele é um homem corajoso. Legal, olha, tem um barril. Parecia as cataratas ali, ó. Igual o pica-pau. O medo todo mundo tem. É natural que a gente sinta ansiedade, dúvida, insegurança. Mas tem que enfrentar, né? Pra depois ver que não era tudo isso. E aí, parece até que o coração bate mais forte. É que enfrentar junto de que a gente gosta, faz toda a diferença. Seja bem-vindo ao Espaço Tibete. Chá de Boa Vindas. Com licença. Limão Sicila mesmo. Normalmente eu sou o Tibete, eu nasci no Tibete. Eu sou refugiado com um indiano. Então, eu sempre tinha sonho pra divulgar meu país. Qualquer pessoa conseguiu conhecer mais cultura, pessoas mais, alegria. A recompensa. A comida é uma das melhores partes de uma viagem. A comida é uma das melhores partes de uma viagem. E é uma forma bem gostosa de a gente provar pra valer a cultura de um lugar diferente. Mas muito mais prazeroso ainda é, com certeza, dividir esses momentos com os amigos. Agora eu vou levar vocês a um dos lugares mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Então se preparem, porque agora a viagem é pra dentro de si mesmo. Esse lugar, ele é transformador. Ele é mágico. Ele tem uma força que faz a gente olhar pra dentro. Se perguntar realmente qual a necessidade da minha felicidade. Eu me sinto forte, sabe? Me sinto com vontade de viver o agora. Viver o presente. E apreciar aquilo que eu tenho dentro. Sinto que essa é a minha trajetória. Ah, eu não tenho uma religião fixa, sabe? Mas eu tenho muita espiritualidade. Aprendi muita coisa aqui. Com certeza vai ser útil daqui pra frente. Pra gente. Com certeza vai ser útil daqui pra frente. Muito bem. Com certeza vai ser útil. Um dia, quando você perceber que nem tudo na vida foi como gostaria que fosse Saiba que nem por isso o caminho foi menos valioso ou menos importante É essa a razão que me faz sempre voltar aqui, nesse lugar Não são as coisas que se pode ter para colocar de enfeite na estante São as lembranças, a emoção que fica As histórias para contar Os pequenos grandes prazeres que só tem valor quando a gente vive o momento Pra mim, família sempre foi tudo Seja família de Zang ou as pessoas que se agregam a gente ao longo da vida Eu sempre tentei estimular minha mãe a ter todas as experiências do jeito dela Algo como um mestre aprendiz E quase sempre o mestre também acaba aprendendo Nada é pra sempre Cada um tem a sua estrada e segue a sua jornada quando chega a hora Mas a gente pode acompanhar de longe Com a certeza de que o caminho até aqui Valeu a pena A gente pode acompanhar de longe 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 A gente pode acompanhar de longe